Aí veio na cabeça e eu fiz essa letra. Foi uma das participantes também do Festival Viola em Todos os Cantos. Da IPTV, Rede Globo e Televisão também. E me deu muita alegria essa letra, viu? Você viu, gente? O Diacir é compositor, ele faz a letra, dá para os músicos, os músicos fazem a interpretação. Então, de repente, você vai escutar agora essa letra do Diacir contando para você ler. O vídeo vai começar já, já. Enquanto isso, clica no joinha, clica no inscreva-se, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você vai gostar que toda semana tem vídeo novo. Gente, Programa Azemar agora apresentando para você um super grande compositor aqui de São Carlos. Ele compõe músicas para músicos do Brasil inteiro. Então, se você estiver procurando uma música legal, um compositor legal, uma letra, né? Entra nesse link, tem os contatos do Diacir Barbosa aqui de São Carlos. E para você conhecer um pouquinho do poder de fogo que ele tem aqui, uma música aqui é Baú, como é que é Baú? Baú Velho. Baú Velho. Conta para a gente um pouquinho do contexto, de onde veio a criação dessa letra. Essa letra, eu fui inspirado no meu avô, né? Que ele é um antigo peão. Aí eu, pensando nele, aí eu pensei num boiadeiro já aposentado, num vaqueiro, né? Então, ele pegou todos os apetrechos daquele tempo e colocou dentro de um baú. Porque hoje, você veja, os bois são todos transportados em carretas, em caminhões, né? E acabou aquela lida do peão, realmente, do peão boiadeiro. Aí veio na cabeça e eu fiz essa letra. Foi uma das participantes também do Festival Viola em Todos os Cantos. Da IPTV, Rede Globo e Televisão também. E deu muita alegria essa letra, viu? Você viu, gente? O Diacir é compositor, ele faz a letra, dá para os músicos, os músicos fazem a interpretação. Então, de repente, você vai escutar agora essa letra do Diacir contando para você, lendo a letra para você. E, se bobear, você pode ligar o rádio aí e escutar essa mesma letra pelo Brasil inteiro aí. Então, sente só, Baú Velho, né, Diacir? É, Baú Velho. Baú Velho, de Diacir Barbosa, aqui de São Carlos. Reverando um baú velho num cantinho bem guardado, me lembrei quando era moço na minha linda de gado. E relíquias que eu cuido são joias de um passado, compartilham com a tristeza desse peão renegado. Baú Velho se falasse e pudesse prozear. Perguntaria por que, às vezes, pego a chorar. É quando a saudade dói e não dá para segurar. Lembra as rodas de viola nas horas de acampar. Baú Velho, guarde pra mim, meu pardo espora, meu berrante, meu gibão. Guaiá, calforge, capa cinzenta. Sela que ostenta o meu tempo de peão. Arrependida, lágrimas no rosto Zé Mário e você